Música Salve raposo, tranquilidade? Eu estou tranquilo, e bom galera, estou aqui mais um vídeo para vocês aqui no Free Fire E bom galera, como vocês podem ver, eu já estou aqui na incubadora, que eu demorei um tempo para poder trazer Mas estou trazendo aqui agora, incubadora Centro Acadêmico Rebeldia Bom galera, eu fiz um, joguei uns, fiz uns eventos aí, para poder conseguir esses, esses trequinhos aqui que eu esqueci o nome Eu acho que é em grama né, peguei dois e peguei aqui o amarelo, porque eu ia pegar o azul, eu gosto mais de roxo Mas assim, eu falei, pô, eu estou com dois, e se eu pegar o azul vai sobrar um e eu vou fazer o que com o outro Então é melhor eu pegar o amarelo, e também eu achei o azul meio paia Porque tipo assim, vocês perceberem, aqui no braço dele, tipo não tem nada Aí a gente vê aqui no, no coisa já tem já um efeito, tá ligado, já tem uns raio bem embolado, tá ligado E eu achei mais da hora a calça também, porque a calça dele, tipo, parece realista, tá ligado Amarelo, a gente vai chegar aqui olhando o outro, não, tá ligado, parece que é de plástico, tá ligado Achei meio paia, não gostei Mas o cabelo dele é mais da hora do que o amarelo, mas enfim, eu peguei o amarelo E vamos pro game, né rapaziada, pra gente poder tá inaugurando a nossa skin Então vocês vão me ver aí no squad aí, que a gente vai jogar com meus amigos aí Beleza gente, então até lá hein, fui Desculpe, cai direito, não cai esquerdo não E aí, eu vou jogar com teado, hein Ah, tá Falando de eu jogar só esse, que eu vou resolver uma prova daqui a pouco Olha, ele é estudante, viu Né Cê faz faculdade de quê Dinharia elétrica Cê tá doido Dinharia elétrica Viu Cê tá doido Tem gente caindo aqui, tem Tem uns squad caindo aqui com a gente Tem squad? Tem Ah, morri Putz, não consegui Ah, Scooby, se ia dar Boa morte Eu nem peguei o capa ali, tá O capa Nem peguei Eu pensei que tinha pegado esse cara que tava ali, mas não pegou não O capa Tinha um cabeça de jack aqui Nossa, tua cara Põe uma mochila aqui pra mim Cadê cara, os malucos? Não sei Caraca, eu joguei mal agora, hein Não tô conseguindo dar capa Tempo sem jogar Posso ficar sem jogar Fifare mais não, cara É por isso que eu deixo de Eu não tenho medo de deixar de ficar uns dias sem jogar É tudo Coisa que fica feia Calma aí que eu tô miado, cara Eu tenho que Curar aqui Cadê o cara? Cadê aquela escadinha lá Pra casa amarela Aqui pra baixo Olha lá, na casa amarela Que casa amarela? Derrubei Caraca, mano Eu achei que o pet da Misha era um cara, mano Ah, mano Eu não tô vendo o cara, velho Ah, tá lá naquela casa lá no 120 Tá aí, Mish No segundo andar dessa casa Levanta aí, levanta aí Cai também Tá aí, tá aí Só matar Que é a porra? 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 Daqui, eu vi o cara minha atirou, né? Que é a porra? Que é a porra? Minha sensa Eu desacostumei com a sensibilidade do negócio Gente, eu pensei que era Tá lá dentro aí, não, uai Em cima Eu pensei que era um boneco, gente Aí depois eu fiquei andando pra calça dele Eu falei que tinha um cara aí Eu falei que tinha um cara aí Não, eu vi Daí ela pra cima do cara Eu falei Raul, vai matar Ele tá na guarita? Ele tá na guarita? Ele tá na guarita, ele? Matou? Matou? Não 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 Sim Matou? Ah, eu vi uma chepada aqui na loots aqui também a partida passada foi o Scooby o caramba manteiga geralmente eu coloco o meu dedo no óleo eu acho que eu vou conseguir que nojo que nojo você fala pra limpar a tela? passa talco talco eu uso eu uso o limpador de óculos que eu tenho eu passo na lente do celular no negocinho do celular uma boa aqui na arranha aham limpo com algodão dicas fica show eita 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 eu acho que o j5 não tem sensibilidade não tem mami a dpi ta em 900 eu acho que vocês morreram cara nossa ideia vai vai tá lá em em clock chegou o clock btp tem 900 e o capa não sobe que porcaria tá com sono tá com sono calento tô não tô um pouco cansado o que que você fez hoje? nada eu fiquei jogando tá que a saquinha sabe de tentar fazer backup uhum tá virando ainda? a noite? tá dormindo de dia ou não? não eu deito umas 8 horas da manhã né? pra ver quando tá que medo não dorme nada então hoje eu deitei eu deitei foi 2 fiz umas parada deitei foi 2 e e acordei 9 horas é porque eu jogava muito jogava muito os cara costas ai chefe tá subindo o capa viu? não eu jogava muito de madrugada como eu dou agora eu... as pessoas que eu jogo vocês dormem muito cedo? vocês não dormem tarde? eu dormo tarde? ah então melhor ainda ué cadê minha p40? eu dropei sem querer eu viro a noite pô eu fico eu fico até de manhã ae o cabal o cabal o cabal eu tenho que fazer atividade de faculdade só lamento cabal 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 só vou te falar uma coisa cabal eu tenho que terminar meu TCC pra entregar dia 15 de julho e tô aqui enrolando mas eu tenho que pegar minha prova ah meu amor me poupe ai pô tá querendo um pau pô 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 eu... eu nem vi cara rsf casou? mano comigo só pode não pô mas realmente eu não vi não vi a censura ele morreu eu falava assim rsf morreu morreu rsf 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 tem que acostumar de novo. Acostumei jogando o Valorant, depois vocês pesquisam o Valorant, um jogo top, tipo de FPS também. Eu não sei se rodar mobile. É a da Riot, mesmo criador do League of Legends. Cadê os inimigos, cara? Salgado eu nunca comi não, só comi doce. Salgada? Salgado eu nunca vi não. Não, nunca vi não. Eu nunca comi salgada, pra tu ter noção. Só doce. Não, mas eu não sou muito enxergado a doce, não. Por que você gosta de chocolate, não? Gostar de chocolate eu gosto, mas enjoa. Comer muito doce, enjoa. Ah, pra mim, enjoa. Tem cara ali em cima, né? Esse é o tal do Mula. O Rafael... O Rafael e o Ferreiro Rocheu, os únicos que eu não ir junto. Mas não, meu filho, menino. Eu tenho que me apagar a mãe ainda. Eita, pão! Hummm... Ele tá sozinho, então ele vai... Se ele tá sozinho, então ele vai de base. É claro! Eu tenho, eu tô aí na frente. Aí, Racheft. Eu não agachei aqui não. Eu tô zoando o negócio de ontem. Ah. Ele bugou. Aí, o menino, ele tava... A gente foi pro ruchadão. E o menino lá atrás. Rodeando. Ele só tava rodeando, esperando a gente sair. Aí, quando ele viu que tinha alguém olhando ele... Eita! Eita! Tá esquecido o like. Aí, sim. Aí, quando ele viu que a gente tava olhando ele... Ele começou a fazer o quê? Agachar e jogar gelo pra ficar se apresentando. Ah, meu filho. Aí, eu caí matando no cara. Acho uma bobeira, tá ligado? Ficar fazendo isso. Eu também acho uma babaquice. Isso é modinha de osso. Bom, rapaziada, é isso. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal, quem não é inscrito. E é isso aí, gente. O vídeo vai ficando por aqui. E vou nessa, hein? Fui! Tchau, tchau, tchau.